Que todos os irmãos que precisam da luz, do amor e da oração possam encontrar. Esse é o desejo do meu coração. Saudações Anderson e Rafael, que trabalho bonito que vocês fazem. Meu nome é Amarildo Amaral, sou de Curitiba, Paraná. Anderson, assistindo o seu canal, eu passei há pouco tempo a frequentar um centro espírita de Kardec. O relato que te envio é do meu irmão mais velho, Jorge Aparecido do Amaral. Desde adolescente, o sonho do meu irmão era ser pai. Nós somos em seis irmãos e fomos criados sem pai. Minha mãe sofreu muito para criar a gente. Acredito que a ausência do nosso pai despertou no Jorge esse desejo de ser pai, pois todos em casa temos essa carência. O Jorge casou e depois de dois anos de tentativa para ter um filho, a Ana Lúcia, minha cunhada, recebeu a notícia dos médicos que para ela engravidar, ela teria que fazer um tratamento e ainda não era garantido que ela engravidasse. Isso entristeceu demais, meu irmão, pois ele casou para ser pai, para ter uma família. Três anos de tratamento e nada. O casamento começou a esfriar e para não perder o marido, minha cunhada buscou ajuda dos espíritos, ou melhor, de forças ocultas das trevas. Ela foi até uma senhora que se dizia bruxa. Ali foi feito o trabalho para ela engravidar. A irmã da minha cunhada foi junto com ela. A senhora, conhecida como bruxa, deixou bem claro que o marido jamais pudesse saber, senão ele pegaria ranço dela. Com três meses, ela conseguiu engravidar. Meu irmão estava radiante de felicidade, era outro homem. A alegria em ser pai era tanta, que com dois meses de gravidez, o quarto do bebê já estava pronto, esperando o nascimento da criança. O Jorge fazia de tudo para a mulher dele, tratava como uma princesa, e isso despertou a inveja da irmã da Ana Lúcia. A criança nasceu. E quando meu irmão viu o menino, achou a criança com a cor da pele escura, sendo que ele e a mulher são brancos. Nesse momento, já veio inúmeras coisas na cabeça do Jorge. Todos tentaram explicar que com o tempo a criança clarearia, que era para ele tirar essas bobagens da cabeça, que o filho tão esperado que ele queria, estava ali. E quando ele se conformou e tirou as bobagens da cabeça, a irmã da Ana Lúcia, com inveja dela, conta que a Ana Lúcia fez para engravidar. Aquele filho não era dele, e sim do demônio. Meu irmão surtou. A mulher e o filho tinham acabado de ter alta do hospital. O Jorge, louco de ódio no seu coração, matou a mulher e a criança a tiros. E tirou a sua própria vida. Foi uma tragédia na nossa família. Eu sei que meu irmão está em sofrimento, pois lá no centro, os médiuns me falaram. E ele até tentou se comunicar comigo lá através de um médium. Mas ele chorava demais. Aí não foi possível ouvir ele. Anderson, ajude meu irmão. Confio no seu trabalho. Muito obrigado. O meu sobrinho recém-nascido se chamava Gabriel Lima do Amaral. O meu sobrinho recém-nascido se chamava Gabriel Lima do Amaral. Fim. O meu sobrinho recém-nascido se chamava Gabriel Lima do Amaral. Sem ação não tem transformação. Sem ação não tem transformação. O importante é isso. É quando a gente sente a necessidade, a vontade dentro do coração da gente em se doar ao próximo. Então qualquer valor depositado aqui nesse Pix, você vai estar ajudando aí uma família. A gente vai estar levando uma cesta básica. Vamos estar levando leite às crianças. Enfim, vamos estar fazendo uma visita aí com amor aos nossos irmãos. E eu estou com o Rafa aqui. Isso aí galera, estou aqui. Vai lá, deixa seu recado. Opa, entra lá pessoal, até friozinho. Vai lá ver nossas blusas. O Anderson está até de blusa hoje. Frio. O Anderson de blusa, hein? Está frio mesmo. Vai lá pessoal, entra lá. Loja.com.br barra Geist. Tem moletom, camiseta, camiseta com manga comprida. Vários modelos, várias estampas. Masculino, masculino, feminino. Vale a pena, hein? Dá uma entradinha lá. Loja.com.br barra Geist. E dá uma olhada. Eu garanto que você vai gostar de pelo menos uma. É isso aí gente. Pode entrar lá que não paga nada, né? É de grátis. É de grátis. Bom gente, eu fico feliz, né? Por mais uma vez poder tentar auxiliar e ajudar. Por também ser um intercessor. Então, agora é a hora, né? Dos nossos irmãos intercessores se preparar aí para tentar ajudar. Ajudar mais um relato. Ajudar mais um espírito. Ou melhor, vários espíritos, né? Que estão no local aonde a gente está indo. Logo mais aqui a gente vai estar retornando aí a um local. Há uma capela e há uma igreja. Lá é uma capela ou uma igreja? É uma capela. Você ficou perdido também. Também. Me pegou de surpresa agora. O mais importante é a gente chegar lá e ajudar, né? Então isso é fundamental. Então vamos lá com muita fé. E tentar desenvolver mais uma vez o nosso trabalho. Cumprir a nossa missão, né? Nossa missão do dia. Em ajudar, em fazer bem. A encarnados e também, né? Aos nossos irmãos que precisam de auxílio e de ajuda. Os desencarnados. Que relato mais triste, né? Mais cheio de ensinamento. Olha só, gente. Tem muito ensinamento, né? Devemos vigiar a nossa língua. Graças a Deus que a criança, ela retornou à espiritualidade. Ao espiritual. O Jorge e a Ana Lúcia, tá? Não passaram. São dois irmãos, dois espíritos que precisam da nossa vibração. Da nossa ajuda. Eu consigo ver arrependimento nesse espírito. Mas eu vejo muito sofrimento, né? O espírito, quando ele cai em si, na hora que ele faz a coisa. Ele talvez não enxerga o tamanho do estrago que ele fez na família. Mas eu consigo enxergar aqui o arrependimento, né? Depois que ele viu, ele entra num grande sofrimento. São espíritos, né? Suicidas que passam pelo umbral. Vem pra cá, volta pro umbral. São espíritos que, quando eles conseguem ter um pouco de arrependimento, eles continuam aqui. Mas o sofrimento é grande e ainda continua, né? Tentando atrapalhar a família de alguma forma. Porque todo o espírito que não caminha, todo o espírito que fica preso aqui, ele acaba atrapalhando os seus familiares. Aí entra o sofrimento do familiar com o sofrimento do espírito. Acaba sugando energia. Esse irmão, ele acaba sugando a energia de quem está sofrendo. Então, por isso que a pessoa, às vezes, acaba, perde um familiar. Ela fica ruim. Ela fica doente. Ela morre por dentro. Porque também tem essa sugação de energia. E aqui é o que acontece. Graças a Deus, né? Que o Amarildo mandou esse relato. E tem orado, né? Também por esse irmão. Tem orado aí pelo Jorge. Então, assim, eu consigo ver arrependimento no Jorge. E eu acredito muito, né? Que, através das nossas orações, Deus, Jesus, os bons espíritos vão conseguir fazer uma mudança. Esse irmão precisa ir ao tratamento espiritual. E eu vejo também que a irmã da Ana Lúcia, né? Ela queria ir, né? O marido, queria o Jorge para ela. Ela queria ter a vida da irmã. E isso é muito perigoso, né? Porque ela, com a língua dela, ela destruiu uma família. Ela tirou a vida de um inocente. Ela tirou a vida da própria irmã. E também acabou tirando a vida aí do Jorge, né? Então, olha o perigo da língua, hein, gente? Toma muito cuidado. Vigiar. Orar muito. Porque, através de uma fofoca, através de uma palavra que sai da sua boca, pensa, bênçãos e maldições, né? Uma boca provém bênçãos e maldições. No caso da irmã, da Ana Lúcia, saiu sua maldição. Aonde isso acabou com a vida dela e com a família. Então, vamos orar, vamos vigiar a nossa língua, nossas palavras. Porque há poder em tudo aquilo que a gente fala. Que Maria de Nazaré seja a grande mãe, intercessora de mais um trabalho. Que os bons espíritos, espíritos amigos se façam presentes, socorristas. Frei Luiz e toda a sua equipe, que a gente possa ajudar. O relato aí do nosso irmão Amarildo. A preocupação dele, né, com o Jorge. E eu pergunto, respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito. Com todo respeito, em quantos irmãos, em quantos espíritos nós estamos aqui? Dez. Confirma pra mim, é isso? Dez irmãos, dez espíritos? É isso. Jorge, você se recorda do Amarildo? Eu recordo, sim. Você pode conversar comigo um pouco? Sim, claro. Você está precisando de ajuda? É claro que eu preciso de ajuda. O fato de você não ter sido criado aí pelo seu pai, despertou em você um desejo também de ser pai? Você se recorda do Amarildo? Sabe o seu casamento? O desejo? Se sua mulher, ela não engravidasse, isso iria atrapalhar o seu casamento? De várias maneiras. Você amava a sua mulher ou você queria só ser pai? Eu amava. Eu amava. É isso? Você amava a sua mulher? Eu não sei. Amava, sim. Quando você viu o seu filho e o fato de ele ter a pele um pouquinho mais escura que a sua, você achou que ele não era seu filho? Claro, a pele? Sim, era escura. E você achou que isso, que ele não era seu filho? É, eu achei. Quando a sua cunhada revelou a você que sua mulher estava fazendo trabalhos para engravidar, você achou que estava sendo traído? Sim. Hoje, você se arrepende de ter dado ouvidos à sua cunhada? Eu me arrependo. E você se arrepende de tudo o que fez? Eu me arrependo. Eu me arrependo. Claro, eu me arrependo. Então, hoje, se você tivesse oportunidade, você não faria? Não cometeria os mesmos erros? Eu não faria. Sinto muito. Parece que eu entendi também que ele falou. Eu ia me redimir. Eu quero me redimir, alguma coisa assim. É isso? É isso? Eu vou me redimir. Me redimir. Você tentou se comunicar? Foi você mesmo que tentou se comunicar no centro espírita com o seu irmão? Mas você chorava muito? Então, eles não conseguiram entender? Olha. Foi, eu vim de branco. Você estava de branco no centro espírita? Eu estava sim. E você pode me explicar por que você estava de branco? Eu estava sim. E eu vim de branco no centro espírita com o seu irmão? Eu aceito. Eu aceito. Você gostaria de pedir perdão a alguém? Nossa. Barulho, né? Atrás de mim. Caramba. Você gostaria de pedir perdão para alguém? Você já pediu perdão a Deus por tudo de errado que você fez? Perdão. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Perdão. Nós falou certinho. Eu posso, então, orar para você? Você vai orar comigo? Eu vou. Eu vou. Só mais uma pergunta para me finalizar. Como que é ser um suicida depois que você desencarna? Como que é ser um espírito suicida? Eu não sei. 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 É horrível? Ele falou claro que sim Bom gente Nem todas as comunicações A gente consegue entender Ao certo Como eu sempre falo para vocês O nosso spirit box Ele não é manipulado A gente faz na verdade Com amor E a gente coloca para vocês Aquilo que a gente entende Aquilo que o espírito tenta passar para a gente Então a gente vai orar agora Vai pedir com muita fé Independente Se o espírito ele é um suicida Se ele foi um ladrão em vida Se ele foi um assassino Isso para Deus Para Jesus não importa Afinal Jesus veio para eles Então a gente vai Orar e pedir Jesus veio para nós Então a gente vai orar e pedir Para que esse irmão conheça Agora o tratamento espiritual Para que os demais irmãos Que estão aqui Conheça o tratamento espiritual Pai nosso que estás nas flores No canto dos pássaros No coração a pulsar Que estás na compaixão Na caridade Na paciência E no gesto de perdão Pai nosso que estás em mim Estás naquele que eu amo Naquele que me fere Naquele que busca a verdade Santificado seja o teu nome Por tudo que é belo Bom Justo E gracioso Venha a nós o teu reino De paz Justiça Fé Caridade Luz E amor Seja feita a tua vontade Ainda que minhas rogativas Prezem mais o meu orgulho Do que as minhas reais necessidades Perdoa as minhas ofensas Os meus erros As minhas faltas Perdoa quando se torna frio O meu coração Perdoa-me Assim como eu possa Perdoar aqueles Que me ofenderem Mesmo quando O meu coração Esteja ferido Não me deixes cair Nas tentações dos erros Vícios e egoísmo E livra-me De todo o mal De toda a violência De todo o infortúnio De toda a enfermidade Livra-me De toda a dor De toda a mágoa De toda a desilusão Mas ainda assim Quando tais dificuldades Se fizerem necessárias Que eu tenha força E coragem de dizer Obrigado Pai Por mais essa lição Que assim seja Muitas bênçãos e vitórias Para a nossa vida Amém Bendita é o desejo Do meu coração Gente, essa frase Ela é tão importante Ela tem assim Uma energia tão grandiosa Dentro dela Que eu vou pedir Para vocês hoje Deixar em mensagens Aqui essa palavra Bendito é o desejo Do meu coração E bendito seja O desejo do seu coração Para a gente criar Uma conexão Um mantra Uma conexão de energia Bem grande Para o universo entender Que o nosso coração Deseja Então coloca aí Para mim Nas mensagens Bendito é o desejo Do seu coração Depois eu vou estar Orando Pedindo Para que Deus Abençoe a cada coração A cada pedido A cada desejo E o desejo do meu coração Hoje também É que os irmãos Consigam passar Para o plano De tratamento espiritual E eu pergunto Quantos irmãos Quantos espíritos Vão ter essa grande Oportunidade De ir ao tratamento espiritual Sim Sim Isso confirma Para mim Por favor Foi sim Graças a Deus Glória a Deus Por isso A gente fica muito feliz Porque eu falo Para vocês Que não é fácil Desenvolver Esse trabalho Parece fácil Mas Quando a gente Sai da casa da gente Se encaminha ali Para o lugar Que você tem que ir lá Gravar E tentar auxiliar Os irmãos Não é fácil O peso do lugar É muitas coisas Que bate de frente Com a gente Graças a Deus Que a gente tem Sido aí Amparado Por bons espíritos Espíritos amigos Graças a Deus Eu acredito muito Que Maria de Nazaré Ela se faz presente A cada trabalho E a gente consegue Junto com os irmãos Com o poder da oração Com a intercessão Auxiliar Ver esses espíritos Se arrependendo Ver esses espíritos Entendendo o processo Da espiritualidade E eu orei muito também Pela Ana Lúcia A criança Como a gente sabe Ela passou Ao espiritual Graças a Deus E eu orei muito Pela mãe também Porque Viver a situação Que a mãe viveu Isso Para o espírito É muito pesado E isso Prendeu também A mãe aqui A Ana Lúcia Ela conseguiu passar? Sim A Ana Lúcia Ela Ela passou? Foi sim Graças a Deus Gente Olha aí O quanto é bom A gente interceder O quanto é bom A gente se colocar Em oração E o Jorge O Jorge conseguiu passar? Ele foi Ah, mas o Jorge É um suicida O Jorge matou A mulher O Jorge Tirou a vida Do filho De um inocente Gente O Jorge Ele não foi Para o espiritual Tá? Ele foi Para o tratamento Tá? Então existe Também um hospital Aonde atende Aonde atende Somente A oração Minha gratidão Valeu Valeu gente Tchau 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 Tchau